Oi, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo é sobre produtos acabados. Vou mostrar alguns produtinhos que acabaram e retomando aqui o canal do YouTube, claro, depois de muito tempo sumida, voltando aqui com vocês. Mas antes de começar o vídeo, já peço aqui pra você clicar aí pra mim em gostei, se inscrever aqui embaixo no meu canal, me seguir lá no Instagram, Adriana Nourado, que eu sempre estou por lá, também no TikTok, e me siga aqui também, então se inscreve aqui no meu canal. Então bora começar esse vídeo? Vem comigo. Bom, vou mostrar alguns produtos aqui que acabou, e vou falar se eu compro de novo ou não. Alguns? Já vou mostrar de cara que eu já comprei. E já tem duas embaladinhas aqui acabadas. Já tem, ó, duas embalagens que acabaram. Isso aqui eu uso muito, 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 ele limpa bem a minha pele. Uso ele, ele é um tônico, ele remove toda, toda a minha maquiagem, tá, gente? Então eu lavo o rosto com sabonete, próprio pro rosto, faço, né, a limpeza com água micelar, e depois eu uso isso daqui. A água micelar que eu uso é esse daqui, ó, da Bioderma, e depois eu uso isso daqui. Então isso aqui rende bastante, eu uso com algodão. Ele remove tudo, tudo, porque a minha pele, mesmo eu tendo aquela sensação de limpa, ela ainda não tá limpa. Então eu uso isso daqui, tira tudo, tá? Então eu sempre compro. Ele não é um produto muito barato, ele vai em torno de R$80 a R$100, dependendo do lugar que você compra. Eu sempre tô comprando, tá? Eu já tenho outro lá e eu uso direto. Então, ó, tenho duas embalagenzinhas aqui acabadas. Compro com toda certeza e indico aí pra todo mundo usar. Outro produto é um removedor da Biore, que é um, tipo, um Kleinzing. E eu gosto dele, ele é muito bom, tá? Eu gosto mais desse rostinho do que o rosa, apesar de estar usando rosa. Eu acho que ele limpa mais. Gosto muito também, removo a minha maquiagem com ele. Eu gosto muito dessa marca Biore, mas eu vou tentar usar aquela da Radalabo, eu acho que é o nome da marca. Vou comprar aquele lá na internet. Mas esse aqui eu sempre indico, é o meu xodózinho. Todo mundo que me segue aqui no canal sabe que eu amo ele e indico. Sempre tá no meus acabados também. Outro produto que acabou foi essa água micelar aqui da L'Oreal. Uso muito, porém agora eu comprei essa daqui, que é da Bioderma. Comprei várias dela, pequenininha, ó. Tenho várias. Peguei uma promoção muito legal. Mas eu indico, essa água micelar é muito boa. Então ela acabou e com certeza, duramente, vou comprar também. Porque ela é um produto muito, muito bom. Limpa muito bem a pele. Gosto muito. Outro produtinho que acabou foi o perfuminho aqui da Zara. Gente, perfume da Zara é vida, tá? Perfumes de lá são cheirosos. São produtos baratos. Então aqui acabou, ó. Eu ganhei, já acabou. Vou ter que comprar de novo. É um produto muito gostoso. Os perfumes da Zara. Sempre tô mostrando aqui também nos meus acabados. Tá? Sempre aqui direto. Outro produto que acabou também foi esse aqui da L'Oreal. É um shampoo. Eu gosto desse tipo de shampoo. Mas eu tô tentando evitar, porque eu acho que o meu couro cabeludo, assim, ele fica muito ressecado. E aí começa a me dar caspa. Mas ele é muito bom, tá? Ele limpa muito o cabelo. Então eu acho que é só o tipo do meu couro cabeludo. Mesmo que poderia ter seborréia, ter caspa. Eu não tô comprando ele de novo. Mas se você não tem nada disso, eu acho que vale a pena. Porque eu gosto muito dos produtinhos, assim, de shampoo, condicionador da Eusebio em L'Oreal. Gosto mesmo. Muito, muito, muito. Aí outro produto que acabou foi esse aqui da Clasmy. Gente, isso aqui sempre tá aqui nos meus acabados. E eu gosto muito dele. E sempre que acaba, eu compro um novo. Então tem outro aqui novo. Ele não é um produto tão barato, né? Ele vai na faixa de uns 70 reais. Mas eu gosto muito dele, indico. Sempre falo que a única coisa que eu não gosto é a embalagem. Mas de resto, ele é maravilhoso. Então sempre que acaba, eu tô repondo. Outro que acabou foi esse aqui, que é um removedor de maquiagem. Esse aqui é da The Body Shopping. Gosto muito desse produto. Porém, agora eu não tô tão fã, porque eu acho que ele deixa a minha pele com aspecto mais oleoso. Então, ele acabou. Por isso que eu tô optando, assim, mais desse aqui. Que a hora que você passa, ele fica oleoso. Mas a hora que você vai emulsificar, sei lá, ele não deixa tão, assim, sabe? Aquela textura oleosa. Eu sei que é mais hidratante isso daqui. Esse aqui resseca mais a pele. Mas eu prefiro esse do que esse. Eu acho ele um produto mais caro, né? Ele é bem mais caro. Ele é na faixa de 100 e pouquinho. E esse aqui custa em torno de 80 reais. Então, esse aqui eu não sei se eu compraria de novo. Ah, outro produtinho acabado foi esse aqui. Da Nativa Spa. É um shampoo. Gente, isso daqui é muito bom. Muito cheiroso. Muito maravilhoso. Gosto muito do perfuminho. Esse daqui é o Rosé. Outra coisa. Esse shampoo não é muito barato, tá? Ele é em torno de 45 a 35 reais. Depende da promoção. Mas, ele rende muito, viu? Nossa, demorou pra acabar. E já comprei outro, tá? Porque ele é muito maravilhoso. Gostei, gostei muito, muito, muito mesmo. E outros produtinhos que acabaram aqui. Esse aqui da Bruna Tavares. Gente, eu assumi a cor. É a Janaína. Eu vou até deixar aqui a embalagem guardada. Porque eu vou comprar de novo essa cor. Que eu gosto muito. E sempre me pergunto qual é o meu batom. Que batom tô usando aqui nos vídeos. Eu uso esse aqui. Que é o da Bruna Tavares. Janaína. E também acabou esse aqui. Boca nada da Mari Saad. Gente, esse batom é maravilhoso. E eu não sei se ela tirou de linha. Não encontro mais pra vender. Acabou, já era. Então, esses aqui também acabaram. E por último. Dos acabados aqui. É esse aqui. A Studio Fix. Uma base. Que eu sempre mostro aqui pra vocês. Que era a minha base favorita. Só que agora eu não gosto tanto dela. Tá ainda não minhas favoritas. Mas nem tanto. Porque, como eu falei. A minha pele. Ela mudou um pouco a textura. Depois do tratamento do Rokutan. Aí a minha pele tá voltando a oleosidade normal. Ela ainda não se adaptou tanto com essa base. Eu comprei ela. Já usei tudo. Mas ela não fica tão assim. Bonita na minha pele. Então, vou comprar outra. Eu não sei. Eu comprei outras. Que eu vou mostrar no outro vídeo. Mas, essa daqui por enquanto. Acabou. Gosto muito. Já fiz resenha aqui no canal. Mas, ela tá uma base cara. E eu não sei se eu compraria ela novamente. Porque eu tô tentando testar outros tipos de base. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram, clica aí pra mim em gostei. Não se esqueça aqui de se inscrever aqui embaixo no canal. E também me seguiria lá no Instagram. Adriana Nourado. Que eu sempre estou por lá. E é isso. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.